Eu já senti tanta dor Como essa nunca é não Eu já vivi tanto amor Como essa nunca é não Eu já briguei, já falei Já andei por você Meu amor, volta aqui Não despreze o coração Baby, fica na minha Lady, como tu eu nunca vi Nega, fica na minha Ô preta, como tu eu nunca vi Quando tu não estás é como se eu tivesse perdido minha vida Esse teu desprezo me traz sofrimento e dói tanto querida Vem minha rainha, só me colar tua pela na minha Encontro teu rosto no meu e da mesa mesmo que assobia Baby, fica na minha Lady, como tu eu nunca vi Nega, fica na minha Ô preta, como tu eu nunca vi Eu já senti tanta dor Mas como essa nunca é não Eu já vivi de tanto amor Mas como esse nunca é não Eu já briguei, já falei Já andei por você Meu amor, volta aqui Não despreze o coração Baby, fica na minha Lady Ô negra Como tu eu nunca vi Quando tu não estás é como se eu tivesse perdido minha vida Esse teu desprezo me traz sofrimento e dói tanto querida Vem minha rainha, só me colar tua pela na minha Encontro teu rosto no meu e da mesa mesmo que assobia Baby Oh, eu já tun amiga Como esse nunca é não Lady Como esse nunca é não Negra Como esse nunca é não Ô preta Como esse nunca é não Baby Como esse nunca é não Lady Como esse nunca é não Negra, como essa nunca não Preta, como essa nunca não